Cai o pano sobre o Fórum de Desporto na Ilha da Boa Vista. Os agentes desportivos da ilha deram nota positiva ao evento que aconteceu no Centro de Artes e Cultura da Ilha e que foi promovido pela Câmara Municipal Local em parceria com o IDJ. Vários foram os temas em debate durante os dois dias, nomeadamente sustentabilidade e emprego de turismo desportivo, desporto adaptado, desporto e formação, motivação pessoal no desporto, financiamento e organização desportiva, comunicação e imagem no desporto e desporto náutico e turismo. Os agentes desportivos da ilha congratularam-se com a realização do Fórum. João Lopes da Silva, representante da Associação de Criadores de Caval da Boa Vista, mostrou a sua satisfação. Foi muito bom ouvir todas as apresentações que já tive e, em particular, um talhinho como representante da Associação de Criadores de Cavalos, onde não tive possibilidade também de expor alguns que estão relativamente a desporto equestre em Cabo Verde. Saulo Soares, presidente da Académica da Boa Vista, assegurou que o evento veio em boa hora. Se for em talhinho, ele veio em bom momento, principalmente para mim, que entraram na nova área de dirigirismo desportivo, de modo que em modo um luva, onde é que tem gente que está experiente, recolher subsídios também de forma de dirigir melhor o clube. E não só, compartilhar a experiência, conversar com as pessoas que já estão há muito tempo nisso. Ailton Lima, um dos atletas participantes, disse que aprendeu muito durante os dois dias e que vai partilhar o aprendizado. aprendeu coisas, coisas que nunca tinha noção de o que é que é só de um fórum. Falar para o público, primeira vez também, e um gosto de eu. E muito agradeço à Câmara Municipal por esse convite. Dizem-nos coisas que você vai aprender, o que vai te levar para a boa modalidade de natação? Tentei interagir com atletas, sobretudo da camada de jovens, para me transmitir tudo o que é compreender na natação. Durante o fórum, houve ainda homenagens a treinadores de futebol do século XX.